Bom, seu bem-vindo. Que bom que tá aqui. Arranjou um tempinho. Pois é. Acabou a gravação, acabou a Bela Aventura. A Bela Aventura tá no ar. Já gravamos, deixamos lá. É isso que ele agora conseguiu estar aqui pra falar. Você tem tanta história, Bem-vindo. Quando eu falei que eu queria, falei, pô, a gente tem que trazer o Bem-vindo aqui, porque o Bem-vindo vai me contando histórias. Eu tenho vontade de ficar ouvindo você falar das suas histórias todas. Quantos anos de carreira? 51 anos de carreira. Que loucura. De carreira mesmo. Carreira, correndo, fugindo da polícia. O Bem-vindo foi o ator número um, não foi? Eu sou o ator. Eu sou o registro profissional número um da Folha 1 do Livro 1. Do Brasil. O primeiro ator a receber. Olha que loucura. É, porque... Na frente de Bibi Ferreira. É, nego pensa que o primeiro ator número um é Procópio. Não. Nós não éramos registrados. Não tinha lei que regulamentava a profissão de artista e técnico de teatro e de artes cênicas. Então a Lélia Abramo em São Paulo, a Wanda Lacerda no Rio e eu pela Bahia, nós três movimentamos a categoria depois de muita luta que já vinha sendo travada. E regulamentamos. Criamos a lei 6533 que regulamenta a profissão de artista. E por causa disso, mesmo se tratando do tempo da ditadura, que o movimento sindical era reprimido e nós éramos sindicalistas, a ditadura teve que nos dar a cada um de nós o registro número um da Folha 1 do Livro 1. Como as duas, o Papai do Céu já chamou e eu ando embaixo de Marquise pra São Pedro não me pegar... Por via das dúvidas, né? Só sobrou eu, então eu sou o número um da Folha 1 do Livro 1. Mas pra comendar, ser ator naquela época, você não era reconhecido? Não. Ser ator naquela época, você tinha que fazer uma ficha na Polícia Federal. Fazia fila. Uma vez por ano, você tinha que ir na Polícia Federal, entrava na mesma fila que as prostitutas, mas nada contra elas, cada um trabalha no que pode trabalhar pra sobreviver. Não roubando, como a gente vê por aí, tanto roubo... Roubos filhas da p***. Fazem, aí sim. Exato. Elas pariram muito filhos da p*** que acabaram roubando. Mas era a mesma fila. A diferença é que pra elas perguntavam, tem doença venérea? Abre aí pra gente ver, não sei o quê e tal. Era uma psicologia, né? Era uma delicadeza. E a gente preenchia lá e recebia um cartãozinho assim azul com a foto da gente, que era o controle, não era pra ser profissional, era o controle policial, porque a gente era considerado marginal. A gente era tão marginal, eu peguei isso na década de 60, em várias cidades que a gente chegava, a trupe, o grupo tinha que se apresentar na delegacia e dizer chegamos, estamos hospedados no hotel tal. Mentira! O elenco chama-se tal, tal, tal. Porque se houvesse um roubo na cidade, um furto, um estupro, os primeiros suspeitos eram os artistas. Então a gente tinha primeiro que se apresentar ao delegado ou ao juiz. Isso que ano? 68, 66. Quer dizer, auge ali da ditadura. Auge da ditadura, ainda assim, independente da ditadura, muito antes disso já se fazia isso no Brasil. Ah, mesmo antes de ditadura? Isso não é uma questão com a ditadura? Não, não é questão da ditadura. Com o país mesmo. A ditadura foi uma coisa horrorosa que piorou muito pra gente, foi terrível. Você foi perseguido pela ditadura? Eu fui detido cinco vezes. Eu fui preso, a primeira vez eu tinha 17 anos. Amei, amei ter isso pra contar na minha vida, aos 17 anos. Eu fui expulso do colégio porque eu era contra a ditadura e colava cartazes contra a ditadura no colégio. Então eu fui expulso do colégio. Eu e a Beth Mendes, a atriz Beth Mendes, tinha 15 anos de idade, eu tinha 17. Era tudo uma garotada lutando contra a ditadura. Mas aí você colava placas, tipo, fora a ditadura, e o pessoal te prendeu. Não, aí a polícia descobriu quem eram os alunos daquele colégio que colava aquilo no muro, que pichava o muro, não sei o quê e tal. E lá fui eu pro DOPS, foi a minha primeira detenção. Um garoto, um menino. Esse papo de ditadura foi boa, a ditadura não foi boa, não. Fez muito mal pra cabeça do povo brasileiro, muito mal pra cabeça da minha juventude. Eu passei a minha juventude inteira sem poder ver os filmes que eu queria, ler os livros que eu queria, falar com quem eu queria. Eu não sabia se aquele cabo bem que tá me olhando, se ele era um infiltrado, um espião da ditadura militar, se ele ia me denunciar porque eu falei aqui. Era uma coisa terrível que a gente vivia. a repressão, a censura às artes, a censura à liberdade de expressão. O que é que tá acontecendo hoje no Brasil sem sermos a ditadura militar? Eu fugi pra Bahia em 1970. Os comunistas ricos fugiram pra Paris, Londres, Roma. Eu, como era pobre, me exilei na Bahia.